Oi e aí meus queridos do canal Ângela Drula Receitas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim gente! Voltando aqui hoje para preparar mais uma receita deliciosa com vocês! E você que ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo! Desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa aquele like no vídeo! Bora lá então preparar essa delícia! Hoje a receita vai para quem gosta de receitinhas na Air Fryer Mas também já ressalto, se você não tiver a fritadeira elétrica, você pode fazer a mesma coisa no forno convencional Que dá super certo! Então aqui eu tenho duas abobrinhas, aí a quantidade você vai fazer conforme o número de pessoas que você vai servir Eu vou fazer duas! Já lavei bem lavadinha, inclusive esfrego até com uma esponja, bem lavadinha e sequei! E aqui gente é só cortar, tiro essas pontinhas e vou cortar mais ou menos na grossura de um dedo Mais ou menos assim ó, dessa grossura Todas em rodelas assim ó, para ela ficar bem gostosa E eu gosto também da abobrinha meio al dente, que ela não fique muito molenga Aqui é só cortar todas Depois de todas cortadas, agora é só temperar Vou colocar aqui sal, sal a gosto Um salzinho né, para ficar bem delícia Vou colocar também meia colher de chá de alho E eu gosto de deixar essa abobrinha gente, bem temperadinha Tá? Porque abobrinha é uma coisa que não tem muito gosto, então eu gosto de deixar ela bem temperada Fica bem gostosa Vou colocar aqui lemon pepper, que eu adoro esse temperinho Um lemon pepper, para dar um gosto bem gostosinho Vou colocar aqui páprica Páprica defumada, a minha está no finzinho, até preciso comprar mais Ela vai dar uma cor bem bonita ó, aqui Vou colocar um pouquinho de orégano Daí aqui nos temperos, você pode colocar a gosto, os temperinhos que você gostar Aqui eu tenho salsinha desidratada E um pouquinho de tempero baiano Que já tem pimenta Se você preferir, você pode colocar pimenta do reino Prontinho gente, agora é só regar com azeite Um bom azeite Quem não tiver azeite pode ser óleo, mas eu prefiro o azeite E regar bem com azeite O azeite também dá um sabor muito gostoso Vai passando assim, deixa ela bem envolvida Cada um, cada pedaço com um pouquinho de tempero Olha só a espessura que eu cortei, tá vendo? Não é nem muito grossa e nem muito fina Assim ela vai ficar bem gostosa, sabe? Bem do jeitinho que eu gosto Se você colocar muito fina, ela vai murchar, não vai virar em nada Vai virar uma coisa molenga, vocês não vão nem conseguir sentir o gosto Eu adoro legumes assim, na airfryer mais al dente, sabe? Eu acho que preserva bastante o sabor do alimento Já coloquei as abobrinhas aqui ó, no cesto Uma do ladinho da outra Vou deixar em 180 graus E vou colocar 10 minutos O tempo gente, pode variar de fritadeira para fritadeira A minha aqui por exemplo, ela é um pouquinho mais velhinha Que faz anos que eu tenho, então ela fica mais fraca Aí sempre você vai dando uma olhadinha aqui Ficou douradinha, tá pronto Ó, 10 minutinhos aqui na minha, fica no ponto que eu gosto 10 minutos certinho, ela já está pronta, gente Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês Ó, está douradinha, tá? Eu vou colocar a outra, né, quantidade Que eu coloco duas vezes, que a minha aqui não cabe E ó, está super molinha, gente Não fica dura Até quero mostrar para vocês bem de pertinho A molinha Não fica dura Fica super saborosa Bem temperadinha E conserva aqui, né, todas as vitaminas e nutrientes da abobrinha Fica muito bom, gente Aí se você quiser, pode colocar um pouquinho de queijo em cima E voltar para gratinar Eu vou assar a outra remessa E já vai estar pronto E ficaram prontas as minhas abobrinhas Ó, que lindo, gente Arrumei num prato Bem com capricho Até quem não gosta, né, de um legume Vai ficar, ó, com vontade de comer Fica super douradinha A gente fica no ponto Super saborosa Por causa dos temperos O azeite, olha Muito, muito bom Podem fazer aí para a família Que eu tenho certeza que vai ser sucesso Se você já gostou dessa dica Já deixa o like E se você não for inscrito Já se inscreve aqui no canal Só façam, gente Façam essa receita Que vocês vão amar Um beijão E até a próxima Receitinha